Ora, 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 se não é o Nortinho Star Wars trazendo boas novas, porque, assim, nem tão boas assim, né? Vamos conversar sobre um dos meus temas, talvez o meu tema favorito em Star Wars, que são justamente os clones! Os clone troopers apresentados lá no Ataque dos Clones. Se você não assistiu Clone Wars, não assistiu The Bad Batch, pare tudo que você tá fazendo e assista essas incríveis séries animadas que são o puro suco de Star Wars, é basicamente o fino do fino de Star Wars. Mano, pode assistir. Mas qual que é a treta? Nós cobrimos The Bad Batch aqui no canal inteiro, as três temporadas, é um assunto que eu gosto muito e é um assunto que a Lucasfilm nos últimos anos tá explorando bastante, porque, cara, vamos combinar, é um exército de clones da República durante o período das Guerras Clônicas, que é o período decisivo da Galáxia, que é onde o Popatini usa esses três anos e pouquinho, que é o que durou a guerra, pra dar o golpe na República, pra criar o Império, pra matar os Jedi. Os clones, eles são pivôs nisso tudo, não só na guerra, como também na destruição dos Jedi. Aí você assiste Clone Wars, você vê que cada um dos clones são diferentes uns dos outros, eles têm o mesmo rosto, mas cada um tem a sua personalidade, cada clone é diferente. Cara, é um conceito que eu gosto muito. O Rex é um dos meus personagens favoritos de Star Wars, ele é um capitão clone da 501, que é o batalhão do Anakin. Mas qual que é o ponto? Nós cobrimos The Bad Batch aqui completo, e The Bad Batch, ela se passa logo após Clone Wars, né? Então ela se passa ali, logo após a vingança do Sith, literalmente no final da vingança do Sith. E a segunda temporada, principalmente, fala muito sobre esse processo de trocar os Clone Troopers por Stormtroopers alistados, porque a gente viu lá na trilogia original que os Stormtroopers têm a armadura diferente, e são pessoas alistadas no Império, não são clones. Claro que as prequels Clone Wars vieram depois, mas eles tentam justificar isso, e The Bad Batch vai mostrando que, assim, há a visão dos clones pós-guerra, ou a visão dos clones sendo literalmente substituídos, escanteados, é uma coisa bem cruel mesmo de assistir, principalmente se você assistiu Clone Wars, que fala muito sobre esses caras. Mas aí, cara, acabou de sair um livro chamado The Secrets of Clone Troopers. Essa linha Secrets of é bem interessante, porque eles pegam a história de Star Wars e contam por pontos de vista diferentes, com ilustrações incríveis. Então, The Secrets of the Jedi conta ali o que a gente já sabe de Star Wars, a história desse universo, bem resumida, mas do ponto de vista do Luke. Secrets of the Sith, do ponto de vista do Palpatine. Secrets of Bounty Hunters é do ponto de vista do Rondonaca. E aqui, cara, Secrets of Clone Troopers é do ponto de vista, justamente, do Hex, e ele vai mostrando pra gente não só a história dos clones, ele vai falando sobre a história da galáxia também, falando sobre cada personagem, é bem legal. No todo, assim, nada que a gente já não saiba, mas tem uns segredinhos ali, coisas que eles vão colocando, eu adoro esse tipo de livro pra trazer informações aqui pro canal. Mas qual que é o ponto? Esse livro acabou de confirmar pra gente como, tipo assim, por que a galáxia simplesmente não ligou mais pros clones, assim como aconteceu, por exemplo, com os Jedi, né? Vamos lembrar que, da vingança do Sith até Uma Nova Esperança, é um intervalo de 19 anos, e os Jedi não só estão extintos, como eles viraram lendas. Os Clone Troopers também, claro, tem esse gap, um ser primeiro que o outro, mas, canonicamente, esses dois grupos, clones e Jedi, foram excluídos da galáxia, o povo não acredita muito mais nisso, ninguém fala muito mais nisso, é algo muito distante, mesmo se passando apenas, apenas 20 anos. E aqui o Hex conta pra gente que o Império começou a agir fortemente pra mudar a moral dos clones perante a população, espalhando mentiras e colocando os clones como os verdadeiros vilões das guerras clônicas. Vamos entender melhor o que ele tá afirmando aqui, e como isso se encaixa no cânone de Star Wars, e como isso mostra também como o cânone tá se adaptando e juntando as duas coisas, os Jedi e também os Clone Troopers. Calma aí que eu preciso dar um recadinho, esse vídeo aqui é patrocinado pela Hicks Forge. Outubro é o mês das crianças e a Hicks Forge preparou uma promoção muito da hora. Todos os sabres da categoria Hiltz estão com 16% de desconto e levando qualquer sabre com a tecnologia NeoPixel, você também pode levar um sabre RGB infantil por trezentão, olha só. Ou seja, compra um sabre da linha NeoPixel, mais 300 reais, você pega um sabre RGB infantil, que está disponível só agora em outubro, porque é uma coisa que eles não fazem normalmente, é só pro mês das crianças, o sabre RGB infantil, tô falando. Ou seja, uma linha inteira com 16% de desconto, e se você colocar o meu cupom Norton, você ganha mais 5% de desconto na hora de fechar o pedido, bota lá, cupom Norton, bonitinho meu nome, pá, só Norton, bonitinho não. E você garante mais 5% de desconto, mano, é a hora de você garantir o seu sabre de luz próprio. Entra no site da Hicks Forge, dá uma xeretada lá, garanta o seu sabre de luz agora no mês das crianças. É nóis. Nós vimos lá na Vingança do Cívico que o Popatini cria o Império, culpa os Jedi que tentaram matá-lo, tomar o poder dele da república, dá um golpe na república, é isso que ele espalha. E ele cria o Império como uma fortificação da república, uma república mais forte e mais militarizada. No universo expandido de Star Wars, eles deixam claro que o Popatini pegou a Ordem 66, que era a ordem que virava os clones contra os Jedi, usando o chip na cabeça deles, ele transformou aquilo numa lei. Então todas as informações, tudo que envolve os Jedi, postos avançados, holocrons, livros, disparados pela galáxia, tudo foi proibido e confiscado. Então qualquer informação sobre o Jedi era crime, sendo falada oralmente ou em materiais, em obras e tudo mais. Tudo foi considerado crime, então, bom, por isso que as informações foram se perdendo. Tem uma passagem bem rapidinha no livro Secrets of Clone Troopers, assim, duas linhas mesmo, onde o Rex fala, bom, você não é, você leitor, né, você que tá lendo, você não é a única pessoa que não vê a gente com bons olhos, por causa da campanha de mentiras, campanha de desinformação do Império sobre os clones, nos chamando apenas de armas militares. E não só equipamentos, como equipamentos defasados e do mal, inclusive. Isso é muito interessante, porque o Rex tá mostrando pra gente, o Rex passa ali da Bad Bat lutando pra resgatar clones e tal, mostra pra gente que o Império começou a falar mal dos clones, algo bem parecido que aconteceu com os droides. Lembra que os separatistas usavam droides de batalha. Os droides ficaram muito mal vistos pela galáxia, qualquer droide, porque os droides ficaram vistos como armas de matar, coisas do mal, sem coração, sabe, programadas pra matar inocentes. E os droides que já eram considerados subseres, acabaram virando mais subseres ainda. Inclusive, o Senado vota a proibição de droides de batalha e tal, tendo todo esse rolo, onde os droides ficaram mal vistos por causa das guerras clônicas. Os clones também. Só que diferente de ser uma coisa tipo, massacravam inocentes, o Império começou a espalhar desinformação sobre o fato dos clones serem leais demais, ao ponto de aceitar corrupção de seus chefes. Os clones eram tão leais que eles não desacatavam ordens. Esse era o ponto do Popatini, não só casando com imperiais corruptos e tudo mais, mas também casando com os Jedi. Na segunda temporada de The Bad Batch, a gente viu uma discussão muito grande sobre o que o Império ia fazer com os clones. O Império passa um projeto chamado Manto de Guerra, que depois vira a Lei de Recrutamento. O projeto Manto de Guerra começou a agir logo ali no primeiro ano do período imperial, fechando a parceria com os Caminoanos, parando a produção de novos clones e usando os clones como exército do Império, mas para treinar novos Stormtroopers alistados. O projeto Manto de Guerra é justamente esse, trazer novos Stormtroopers, usar os Coletroopers para treiná-los e ir substituindo os clones. Justamente porque eles precisavam de pessoas que acreditassem no Império, não por serem fabricados para isso, mas que acreditassem fortemente, tipo, ideologia mesmo, entrar para o Império por ideologia. E também, como a gente comentou aqui, os Coletroopers estavam muito marcados como seres militares, seres de guerra, nada que apaziguasse as coisas. Lá na The Bad Batch, a gente acompanha muito a senadora Xuxi, lutando no Senado, para pelo menos conseguir uma aposentadoria, um jeito de afastar os clones, dando direitos para eles. E quando ela está no Senado, ela até consegue provar que o vice-almirante Rampart destruiu o caminho e tal. O Palpatine aparece e manda prender o Rampart e fala, cara, o Rampart não representa o Império, ele fez uma coisa ruim. Mas também os clones estavam envolvidos, eles destruíram a sua própria casa, porque eles não conseguem recusar uma ordem. Eles são muito perigosos justamente por causa disso, segundo o que o Palpatine falava. E a gente junta isso de The Bad Batch com isso que a gente viu no livro de Clone Troopers. O Rex não fala o que o Império fazia, mas ele fala, o Império espalhou propagandas para desumanizar os clones perante a galáxia, o que explica aquele clone mendigo que nós vimos lá na série do Obi-Wan. Entre a série do Obi-Wan e The Bad Batch tem um intervalo aí de 10 anos, mais ou menos. 9 anos e pouquinho, porque o Obi-Wan é no ano 10. The Bad Batch começa aí no ano 0, mas vai até o ano 2, mais ou menos. Então tem um intervalo aí de 8 até 10 anos. Lá a gente viu um clone na sua Jedi-U pedindo esmola. E no livro Dawn of the Rebellion, eles falam que o nome desse clone é Nex, e ele é um clone da 501, do Batalhão do Anakin, da geração 1 que estava nas principais batalhas de Clone Wars. Essa explicação do Hex e o que nós vimos do Nex casa muito bem. A galáxia não se importava mais com os clones, então, tipo assim, os caras que não foram usados para experimentos, como a gente vê no The Bad Batch, como ratos de laboratório, foram soltos por aí e não receberam apoio da galáxia. Claro que existiam pessoas como a Senadora Xuxi, que lutou pelo direito deles, mas a galáxia como um todo via uns caras com maus olhos. Literalmente como um espelho droide. Eles também foram criados e programados para a guerra. Entende a lógica? O Palpatine basicamente criou um jeito de falar para a galáxia inteira que, ó, esses caras são só equipamento, eles não são pessoas, eles serviram para o propósito deles, eles são perigosos, porque eles são muito militarizados, então vamos jogar eles de canto, não ajudem eles, e vocês se alistem para realmente serem a força do Império. Faz total sentido, e acaba criando, na minha visão, um inimigo em comum. Na verdade, dois inimigos. Na verdade, três inimigos, que são os pivôs das guerras clônicas. Os clones, os droides e os Jedi. O que o Rex confirma aqui pra gente nesse processo de propaganda contra clones, só casa que o Palpatine jogou toda a culpa nas guerras clônicas, que ele mesmo arquitetou, e tipo assim, tá vendo esses três pivôs? Os três exércitos? Eles são mal, vamos jogar eles de lado, não vamos olhar para o que eles estão fazendo, deixa eles lá, e vamos seguir com o novo Império, o novo jeito da República. Cara, isso faz muito sentido, é basicamente como governos funcionam na vida real. Quando eu li isso, eu falei, cara, eu preciso levar isso para o canal, porque era o que estava faltando, eu acho, na informação. Porque os clones, beleza, envelhecem rápido e tal, eles vão morrer muito mais cedo do que um ser humano comum, por causa da aceleração de crescimento deles, né? Porque eles precisavam entrar logo para a guerra, então eles são acelerados ali geneticamente para ficar adultos logo, só que o envelhecimento continua. Só que o Palpatine virou a galáxia, como ele tem esse poder, ele tinha esse carisma, principalmente no começo, né? A galera acreditava muito nele, porque eles acreditavam que ele realmente tentou parar a guerra, que ele sofreu um golpe do Jedi, que ele era um chanceler bom. O cara olhou para esses três grupos, droids, clones e Jedi, e falou assim, mano, a culpa é inteira deles, taca a pedra neles, deixa eles lá, vem comigo que é sucesso. E é por isso que eu gosto tanto dessa temática, os caras sofrem demais, cara. É muito interessante, é muito triste, mas é muito interessante. Eu não sei se vocês piram nisso como eu piro, mas quando eu li, eu falei, preciso levar para o canal, porque era a pecinha que faltava, e agora a gente entende o ódio dessa triage das guerras clônicas, assim, tipo, culpe a guerra que você mesmo criou, e governe com a galera super apoiando o seu governo, pelo menos no começo. Basicamente, o Papatini criou um jeito da galáxia não ligar para os clones. Não sei se odiar, mas tratar eles como coisas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, se você achou o vídeo interessante, por favor, deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Vou lembrar mais uma vez para você virar membro aqui no canal, isso me ajuda bastante. Vou deixar aqui embaixo vários links da Amazon para você clicar e comprar o que você quiser na Amazon. se você comprar qualquer coisa entrando pelo meu link, você me ajuda bastante. E também o primeiro link, obviamente, vai ser a Rixforge. Então se você quiser comprar o seu sabre de luz, assim como o meu, e mano, dá uma olhada aqui embaixo, então, o primeiro link na descrição e não esquece de usar o cupom Norton. Dá uma olhada lá. Depois assim, clica e te areata lá no site. Vê o que você acha. Eu acho que vale a pena. Papo 10. É isso, valeu e tchau. Até o próximo vídeo.